O Brasil foi muito procurado aqui nos últimos dias por países interessados na nossa energia limpa. São países que querem investir aqui e também receber, por exemplo, o nosso biocombustível. Eu conversei hoje, um pouco mais cedo, com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, sobre o papel como protagonista mundial que o Brasil está tendo nessa transição energética. Vamos ouvir. A gente teve aqui, saindo do G20, um acordo para triplicar o uso de energias renováveis pelos países que assinaram aqui esse acordo no G20. O Brasil já tem uma matriz energética muito limpa, mais limpa que a dos demais, mas a gente também tem passos a dar nessa direção, principalmente com relação aos combustíveis que nós usamos para carro, para aviação, para o nosso transporte de carga. O que a gente está fazendo? Qual é o nosso dever de casa? Esse é o exemplo que o Brasil dá para o mundo. Por isso eu falo, destaco sempre, que o Brasil e os presidentes aqui todos se reconheceram hoje, o Brasil é o grande líder desse tema no mundo, líder da transição energética. Até porque o Brasil não tem nem como duplicar, muito menos triplicar, a sua matriz energética. Nós temos uma matriz de energias 50% limpa e de energia elétrica 90%. Ou seja, não tem como triplicar porque para a energia elétrica já é quase 100% limpa. Aí vem o grande diferença que nós podemos ter do ponto de vista econômico. O presidente Lula defende que haja uma governança global sobre essa questão da mudança de matriz do mundo. O porquê? Porque os países do sul global, Brasil, Índia, África, contribuem muito mais com a questão da descarbonização, preservando as suas florestas, produzindo energia limpa e renovável. O Brasil tem 11% da água doce do planeta. Por isso, teve a lucidez do presidente Lula, nos seus dois primeiros mandatos, de construir Belo Monte, de construir Giral, de construir Santo Antônio, usinas hidrelétricas que hoje dão segurança energética para o Brasil e que são fonte de energia limpa e renovável. O Brasil tem uma diversidade, uma pluralidade energética muito grande que tem que ser aproveitada para descarbonizar a nossa matriz, para fortalecer o nosso agronegócio, porque o mundo cada vez mais coloca barreira em produtos que não são sustentáveis. Eu costumo ressaltar que a transição energética, ela se dará de uma forma ou de outra. Ela se dará do ponto de vista da sustentabilidade, do ponto de vista da nova economia, para gerar emprego e renda, criar uma nova indústria, mas se dará também, paralelamente, sobre um aspecto cultural. As energias limpas, renováveis, a sustentabilidade, será para os jovens, já está sendo para muitos, como o cigarro foi há 20 anos atrás. Hoje era uma grande moda. Hoje os jovens repudiam o cigarro. Os combustíveis fósseis, a agricultura de alta emissão, será repudiada pela sociedade nas próximas décadas. E o Brasil quer fazer dessa fresta de oportunidade uma grande janela. E o presidente Lula decidiu apostar na nova economia, que é a economia verde. Só que nós queremos, nesses fóruns internacionais, defender o que ele tem feito e tem tido uma abertura muito grande para que os países do sul global sejam remunerados para fazer essa transição e para poder contribuir com os países como a Alemanha e outros, que são países ricos, mas que têm matrizes muito piores do que a média global. Agora, eu queria que o senhor contasse uma história aqui para a gente, porque eu fiquei sabendo que toda essa negociação que o senhor vem encampando ao longo de um ano, inclusive, para fechar esse acordo aqui, que envolve triplicar o uso de energias limpas pelos demais países, esse acordo começou numa conversa com o Papa Francisco, foi isso? Foi isso. Eu estive, para a minha alegria, com o Papa Francisco pessoalmente, é um dos maiores líderes globais na defesa da sustentabilidade, na defesa da mudança da matriz energética global, como forma de salvaguardar a vida no planeta, no planeta Terra, mas também é que ele enxerga sobre o mesmo aspecto que nós aqui. A transição deve ser uma oportunidade também de inclusão social, de geração de emprego e renda. Como fazer a transição energética de forma justa, inclusiva e equilibrada? De forma justa é que os países desenvolvidos reconheçam a importância da sustentabilidade e da transição para salvaguardar a vida dos seus co-cidadãos e, portanto, remunerem por isso através dos prêmios verdes. Hoje já acontece com o etanol. Nós produzimos aqui o etanol de segunda geração, com o etanol produzido a partir dos resíduos do etanol de primeira geração. Então, hoje, já existe o prêmio verde para o etanol. E nós queremos esse mesmo prêmio para a nossa indústria de baixo carbono e para o nosso agronegócio de baixo carbono. E isso, inevitavelmente, vai acontecer. Por isso, já no presente é uma nova indústria. Quando a gente aprovou, em um ano, tempo recorde, o projeto combustível de futuro na Câmara e no Senado, e o presidente sancionou numa bela festa em Brasília, a gente criou... Só para a gente esclarecer, o combustível do futuro prevê o aumento do uso de combustíveis verdes misturados ao combustível fóssil que a gente usa, né? Exatamente. Prevê mandato para o diesel verde. Ou seja, uma nova indústria para produzir diesel verde a partir de oleaginosas produzidas no Brasil, fortalecendo a cadeia do agronegócio e da agricultura familiar. Prevê a mistura do biodiesel, que hoje se limita na lei em B15 para B25. O etanol hoje está limitado na lei a 27,5%, pode ir até 35%. Cria e regulamenta a captura e estocagem de carbono, que foi tratada aqui nas bilaterais com o presidente Lula. Vários países do mundo querendo investir aqui, inclusive Emirados Árabes, para poder fazer tecnologias no Brasil, inclusive com transferência de tecnologia, como a China, para poder a gente fazer a captura e estocagem de carbono no Brasil, que vai permitir que os nossos combustíveis de primeira geração sejam ganho em mercado internacional com combustíveis de captura líquida negativa de carbono. Podemos exportar esse combustível que é menos polêmico. Já exportamos parte desse combustível, mas com todo esse conjunto de políticas públicas, será muito mais vigorosa essa economia. E cumprirá o grande propósito do nosso governo, que é fazer inclusão. Como é que a gente vai melhorar a vida da nossa gente? Os programas sociais são fundamentais para remediar, para socorrer de forma imediata e para poder eliminar e combater fome, miséria, desigualdade. Mas nós temos que fazer uma transição para o emprego e para a renda. Por isso, a visão da nova economia, a bioeconomia, a economia energética, é uma grande oportunidade do Brasil se tornar uma nova indústria de descarbonização, uma nova indústria de salvaguarda do planeta, mas que inclua as pessoas. É como a floresta. As florestas estão ali na nossa Amazônia, só que as pessoas lá fora aplaudem essas florestas e nós temos que mantê-las. Porém, nós temos que reconhecer que debaixo delas tem gente. Gente que precisa ser incluída na dignidade. Gente que precisa de serviço de saúde, serviço de educação, que precisa tratar os dentes, que precisa se alimentar três vezes por dia e, por isso, nós precisamos remunerar, e o Acordo de Paris previu isso, remunerar os países que contribuem tanto com a sustentabilidade como o Brasil para que a gente possa transformar a sociedade em uma sociedade mais justa, mais solidária, mais fraterna. E o presidente Lula a pregou de forma tão contundente, mas unida, principalmente. Muito bem, ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia. Muito obrigada, ministro, pela sua entrevista à Voz do Brasil. Eu que agradeço.